Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente já está há alguns episódios aí comentando sobre a arte barroca e vocês estão vendo que a gente está dando uma volta. Não é só chegar e começar a falar sobre a arte barroca, o barroco é isso, o barroco é aquilo, como ele aconteceu. A gente tem que entender por que a gente o chama, qual é a noção que a gente tem daquele passado e o que ele tem a ver com esse passado. E é isso que a gente está fazendo agora. Eu lembro que no último episódio nosso a gente falou sobre os canascentistas, não é isso? Se você não viu, clique lá. Por que é necessário? Porque a gente está falando de uma época de muito otimismo, não é isso? Um homem que está muito consciente de si, a gente chama também esse período de humanismo, é um período final da Idade Média, que coincide com o nascimento do capitalismo, a crença do homem em si mesmo, não é isso? Então, o que vai dar naquela obra de arte toda? É um mundo muito voltado ao mundo da Terra. Eu acredito em Deus, mas eu consigo olhar para a Terra do jeito que ela é. A gente está no mundo da Terra, mas a gente acredita em Deus. Então, nós estamos falando de um Deus geômetro, matemático, a gente está querendo descobrir o Deus por detrás dessas coisas todas. Então, é um período de descoberta científica. A gente está falando de Galileu, a gente está falando de Copérnico, a gente está falando na literatura ou no teatro, em Shakespeare. O que o Shakespeare faz? Ele consegue mostrar exatamente como funcionam as paixões humanas. Ele discute política, ele discute os conflitos de classe. A gente vai ver tudo isso lá. A gente vai ver, por exemplo, Maquiavel escrevendo sobre a natureza da política. Que os homens fazem política, não Deus. Então, a gente está discutindo isso aqui. A gente está embaixo, a gente está aqui. E Deus, ele nos ajuda a compreender tudo. E a gente conversou que se, exatamente, isso que dá um otimismo muito grande, que eu sou capaz de conhecer tudo, de saber tudo, de conversar com esse Deus, esse Deus muito interessante, ao mesmo tempo nos assusta muito. Então, porque se a gente é capaz de pensar, se Maquiavel é capaz de mostrar que são os homens que fazem política, se Shakespeare está mostrando as paixões humanas, do jeito que elas são, não como elas deveriam ser, assusta. E a gente tem esse homem, por exemplo, questionando a própria igreja em Roma. A gente está falando da reforma protestante. O que inaugura a partir daí? O que se inaugura? É exatamente a dúvida. É o medo. O capitalismo faz com que eu trabalhe. O capitalismo, sedento de riqueza, chega no novo mundo, descobre-se gente, gente diferente de mim. Eu não sei se é gente. Tem uma cor diferente. Vai ter toda uma discussão sobre isso. Essa questão do mundo. O mundo, então, ele não é parado como eu achava que era antes. Ele não é reto como eu achava que era antes. Se eu andar, se eu pegar um navio e sempre ir para frente, eu posso chegar no mesmo ponto. A terra é redonda. Então, por que a gente não cai? Cadê a verdade por detrás das coisas? Por que antes eu achava que as coisas eram de Deus e tem gente agora falando que as coisas são dos homens? Mas, né, Maquiavel, Shakespeare, quem a gente quiser nesse momento, aonde que eu me situo nisso? Se eu sou católico, por que eu não viro protestante? E se os protestantes estiverem certos? Mas, se eu virar protestante, e se o catolicismo estivesse certo? Então, o que era muito bom, né, a questão do conhecimento que se abre, que me dá um otimismo muito forte, é a mesma questão que vai me dar depois um medo muito grande. Eu não sei onde ficar. É um conflito muito forte e um conflito interno. E a gente vai ver no mundo mesmo, nesse cenário político, a burguesia cada vez tentando chegar perto da nobreza. E uma nobreza que sempre viveu muito bem e tranquila, tendo que conviver com o burguês, com o homem que trabalha. A gente está vendo a igreja em Roma, com os conflitos da Idade Média, com as heresias, com as bruxas e tudo, mas ela tinha muita certeza de si e agora ela está tendo que, né, dividir o seu terreno aí com uma outra leitura sobre o mesmo cristianismo. Esse homem, ele está assustado. Ele não sabe direito o que fazer, né, são animais novos que ele começa a conhecer quando ele olha para o novo mundo. Pensa para uma senhora comum vivendo na Europa, sabendo das coisas, das notícias que chegam do novo mundo. Dos animais diferentes, das pessoas diferentes. Imagine a cabeça daquela senhora que sempre foi devota, daquele mundo que se encerra naquele espaço, né, ali. Você imagina como ela, o que ela tem que fazer na cabeça para ter que entender isso tudo. Então a gente está falando de um período de mudança muito forte. Nesse momento o renascimento não serve mais como estilo de arte. A perfeição perde a sua beleza. Porque os renascentistas quando buscam os gregos e os romanos, o que eles querem? Se espelhar num homem que pensava em si e que tinha certeza que poderia conhecer o mundo. Era um homem de ação, ele fazia guerra, ele escolhia as suas ações, ele criou a política, né, do jeito que a gente pensa hoje. Então por isso que você vai para a Grécia, você volta para a Roma, né, isso que os renascentistas gostam. Agora, quem disse que o mundo é perfeito? Quem disse que as pessoas são perfeitas? Agora a gente tem opção, essa opção assusta, essa opção é assustadora. E a arte que ela começa a questionar nesse momento, ela começa a mostrar um mundo deformado. Então o Michelangelo, quando ele olha para a sua própria obra, ele começa, ele fala, não, né, ele começa a alongar as peças. A gente pode ver que o Davi, né, a mão do Davi e do Michelangelo, já não é proporcional ao corpo. A gente vai ver um El Greco na Espanha alongando as figuras, né. A obra do El Greco poderia ser feita na década de 20 do século XX, né. E você tem o Arsimboldo que começa a pegar, por exemplo, plantas e ele consegue fazer um rosto de uma pessoa só com diversos tipos de planta. Ele consegue fazer o rosto de uma pessoa com todos os temas ligados à metalurgia. Então tem fogo, tem pólvora, tem canhão, tem um monte de coisa. Então a coisa que você vê parece que não é aquilo que a coisa é. E é exatamente isso que é o mundo pós-renascimento. Parece que as coisas não são do jeito que a gente sempre pensou. Então são artistas que quebram a tradição renascentista, mas cada um vai ter a sua maneira diferente de fazer um do outro. É nesse momento que o século XX vai chamar de maneirismo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira. Então a gente fala de Arsimboldo, a gente fala de El Greco, a gente fala de Tintoretto, a gente fala de Bronzino. São artistas que você pode identificar traços renascentistas, mas ao mesmo tempo a gente pode ver traços de deformação. Se o Renascimento é a forma e a forma perfeita agora não serve mais, porque parece que o mundo não é perfeito, o que resta para a arte a partir daí? A deformação. O maneirismo começa a deformar, que vai dar depois no Barroco. O Barroco é a deformação completa do que foram os renascentistas. O Barroco é como se olhasse para esses homens e falassem assim, eles não entenderam 100% do que o mundo é. A gente é mais perfeito que eles, porque a gente mostra imperfeição, a gente mostra ruga, a gente mostra cenas de queda, tristeza, drama e a vida é exatamente isso. Então, entre o Renascimento e o Barroco, parece que tem um estilo no meio, que chama maneirismo, que não é Renascimento, que não é Barroco. Para os escritores anteriores, desses que a gente está discutindo aqui do século XX, eles falavam, para alguns era um final do Renascimento, para outros autores é o início do Barroco, para vários autores, autores pós-década de 20, eles dizem que o maneirismo é um estilo em si, com as questões em si. Eles têm ainda o pé no Renascimento, tem o pé no Barroco, mas é uma coisa que tem identidade própria. E principalmente quem vai fazer essa discussão é Gustave Roque. Então, seria muito interessante, para quem gosta de estudar Barroco, pesquisar muito o maneirismo. Ele que vai abrir o caminho, ele que começa a deformar, ele que começa a trazer uma espiritualidade mais forte ainda para essa arte que era renascentista, e ele não tem mais a preocupação com a perfeição. E é exatamente aí que entra a nossa questão, entra toda a questão do curso aqui, dos nossos episódios, disso que a gente está fazendo. Então, não esqueçam de colocarem aqui, se gostaram ou não, de darem seu like, de fazerem a inscrição no canal, mandarem as suas questões e as suas sugestões. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até lá!